A CIDADE NO BRASIL 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 E aí eu chegaram para o Gideira do E eu brancou uma espéria, brancou e a minha cabeça e eu disse que era minha cabeça. Então eu falo, 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 falo e falo, 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 falo? Então eu te mandei, que eu me desculpei e depois falo aqui. E aqui, parece que você não vive. Mas, já foi lá. Não vive, não vive. E aqui, não vive. E aqui, não diz que você diz que você está aqui. Fla! Espera aí agora. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Sonche? Hum? Nós não estamos em casa. Ah! Você sabe, Kota, como é que você está na laia? Há de mim, por isso é um bebê-líc. Sonche... Estou são crianças, crianças. Ah... Não. Mas não são muito mais estandarte. Não são as crianças. Olha, son, ele é um homem. Mas você vê como mãe, como um bebê-líc. Você vê. Não é uma espécie, não é uma espécie, não é uma espécie. Você cria o que você está em direção. Você tem um bebê-líc. Somos os bebê-líc. Sonche, não tem falso assim como para as crianças. E por que não me falha? Como as bães daquinas e daquinas? Então, os bães da nossa cidade conhecem como co-chum-gulhá. Nós como fazer isso? Não tem que dizer nada. Muito topo. Você se sentia a dormir aqui? E onde eu estou? Em garajas na trânsfajas? Não, não, não. Então, como eu pedi a gente? E aí, quando eu pedi a gente, eu pedi a gente, ou seja assim, como você está em contato antes? Então, 10 minutos, então. Então, se você está em contato. Se você está em contato, se você está em contato. É legal, é bom, que você está em contato do bacharca! Coci! Coci, por que não se despede a oficina? Coci? Eu vou fazer isso. Não, não, não vou fazer isso. Não, não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Então, você trouxe muito bem, como você trouxe? Eu não vou fazer isso. Mas não tem como eu te despede. Mas não tem mais necessidade. Então, você está em contato com o que você está em contato. Vou deixar isso. Estou aqui, estou com a prasca. Você está em contato? Mas você não me mostre a casa? Não, não. Para você não me mostre a casa? Não. Estou aqui. Tem, não tem. Não. Estão em contato. Estou em contato? Ah! Olha como você está. Eu falo até, porque não sei para que eu não tenho fiz um gisão. Mãe, mamãe, é bom que você está indo aqui. Se você ficaria aqui, você vai ficar com medo. O que é isso? 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 Agora, eu tenho certeza de onde estão os seus correntes de caracteres. Você está em relação. Você está em relação a sua vida e... ...mão... ...mão me divertir. Eu vou sair na essa sua vida. Não tem mais uma vida. Não tem mais uma vida. Não tenho mais uma vida. Eu vou sair de... ...mão... 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 ... é... ...mão... ...l Não, aliás, pude, de todas as tirações. Fui, não se pude, que estão os tirações. Gostaria. Você está muito bem? Você está muito fechado, be. Tomem, agora agora. Você se se descula. Você está o de qualquer coisa na casa, não é? Você é um homem que você está no ar. Eu falo, pule, como tu fazia com a esquema? na Academia de Nauquia TV. Agora, nós trabalhamos biodizel do Rapids. O... Turem tudo em um pouco em um lugar. Turem tudo em um lugar. Turem tudo em um lugar. Turem tudo em um lugar. Então, então... Turem tudo em um lugar. Então, então... Eu estou com uma corte. Mas, por exemplo, agora se dá-mão de menos, com os filhos? Eu vou fazer a corte! Eu nunca fiz que corte-cabrinha. Eu fiz o corte-cabrinha. E dez cifta-cabrinha. É chute-cabrinha, por isso que eu vou fizer functionar, com os filhos para fazer toar. É... Deja se dejo a magia? Emco, como é? Não está se dojado o alquilho? Ah, devem me guardar as placas. . 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 Você não sabe o que eu falo agora agora? Mas esses homens que eles não fazem como eu falo. Você sabe? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ei, filha, não macha-se toa noz, ta chiquinha, não tia se levou atrás, porque assim você faz. Bode. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Espokojame. 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 Isso é um desacelamento. Você é assim que não me falo? Estou assim? Não, não sou um só, tipo, um... Não, não. Não, não, só você... Que... Excentrista? Não me beijas, que... Mas, você... Você não é o Tonia? Quem? O Tonia? Dirigenta? Não. Não, não é. Não, não se veja na piano. Não, não. Como dizem que... O Tonia... Vocês se juntaram em grupos de gays. Você não é gays? Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Você sabe. E a se achar... Quando você caixa em colas... Pedais, não são mais? Não? Eu não tenho colas. Vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu não sou mais gás. Lica noção. . 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 Um filho, um filho, um octopo. E se opitava-se na tupche, um grande engelho, em um pequeno gulho. Tupche, tupche, um gore, trochi, trochi. E ele pula-se na sua luz, e ele na sua cabeça, e ele levou o grêbolo, e quando começou. Muito interessante. Você é todo o seu filho na U. Confia-me, não há tornado para derrubar. Então, vamos lá. Sua mãe se deslizou. O que você quer dizer para o meu novo fusto? Muito humilde. Humilde. Costadini, você tem uma minuta para se divertir. Sonine, cristaline. Cristaline. É um trabalho de emprego. Porém, você está colocando em caixão, mas parece mais caro. Zara, como é isso? Polar. Colar. Lutho, você vai fazer o rio. Não sei. Você vai fazer o nome da Britação. Na Britação, na Britação. É assim, mladoreda. Você vai fazer o rio. Você vai fazer o rio. Lutho, o tempo você está em estes. Vai, você vai. Você vai. Você vai. Eu só quero dizer que em 3 minutos e 43 segundos nós estamos oficiando para a Ritualna Zala. Eu vou te esperar com o plato. E eu? Sonche, eu agradeço o seu espírito, só para que você possui um abraço. O que é? O que é? Eu sei que ele é gay. Brata não é gay. Chicho Emco é gay? Chicho Emco é gay. Chicho não é gay. Por que eu gostaria? Aide, aide. Estou é gay, né? É muito legal. É um cara de gênero. É um cara de gênero. A Anglia vai sair do Bvlgaria. É um cara de gênero. 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 Oba ya boi, já de. Eles irão fazer de gênero. É um cara de gênero. É um cara. É um cara de gênero. É um cara de gênero. É um cara de gênero. Mas eu não sei. Bom é, vamos lá? O que está? Como é isso? Eu posso te explicar como você pode se jogar com 100 idiomas anglicanos, por isso que saia de primeir o início? Eu não sei se sabe, que são tão amigáveis, sisi. E se dizem assim, f*** eu, mada f***. E então, o que eu me provoço. Ah, mas, como eu disse, não sei dizer. Cheio e os dedos, cheio e os dedos se mostraram. Como se dizia, deixe-se? Engvista moral. Tava semelho por mais nunca vai vir. Ai, quem não gostou da sua sua vida? Você está ficando na sua vida com a sua vida? Então até um pouco. Pessoal, Emco, a sua sua vida é mais gaysa. Não entendi, vai! Não sei que eu não tenho nada com você. Não, não me diga? Não sei se você quer que eu não tenho nada com você. Espere, eu sei que é gaysa. Eu não sou um homossexualista. Ele não é um homossexualista. Estiga, como você faz? Não sei que eu vejo que é rapido ou não. Ei... Onde? Onde está? Tava já se faz. Então, se você não fazia a sua vida. Por favor? Não, mas, por favor. Vá, por favor. Vá, por favor. Vá, por favor. Vai, por favor. Mas... Cria! Vou te dizer, porque você não é alguma coisa? Você não é doença, mas ninguém. Não há mais nada! Você é a... Guava! Foi uma olhagem! Você não está indo bem aqui. Vou não sei lá! Não sei lá... Não é assim? Não é assim que te dava! Eu não posso saber de onde é que é ruim de me dizer que eu sou gay. Eu ainda não gosto de Madon. Eu não gosto. Eu não gosto. Obrigado.